Olá pessoal da Jovem Pan falando do caso de racismo no jogo entre Paris Saint-Germain e Istambul Bachak Serhir pela UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, lembrando que as equipes deixaram o campo e a partida prossegue amanhã nesse grupo da Champions League, os jogadores não quiseram seguir na partida devido a uma ofensa racista do quarto árbitro contra um integrante da Comissão Técnica do Istambul, Bachak Serhir Agora nós temos aqui toda a conversa, todo o diálogo, tudo que foi dito pelo quarto árbitro, pelo pessoal do Istambul, pela arbitragem Eu vou ler aqui o que exatamente aconteceu, como foram os fatos, como as coisas foram acontecendo no momento de toda a confusão Começou aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o lateral brasileiro Rafael, ex-jogador do Manchester United, do Lyon jogador hoje do Istambul, foi punido com o cartão amarelo Membros da Comissão Técnica e da equipe turca reclamaram bastante da punição e neste momento, segundo relatos de jornalistas romenos, o quarto árbitro Sebastián Coltescu, que é romeno chamou o juiz principal, Ovidu Rategan, e pediu punição a Pierre Uebo, ex-atacante camaronesa e hoje auxiliar do Istambul, Bachak Serhir De acordo com os veículos de imprensa da Romênia, país natal do quarto árbitro, ele disse o seguinte ao juiz principal da partida Aquele preto ali, vá lá e verifique quem é, aquele preto ali, não dá pra agir assim, referindo-se ao Pierre Uebo O Ebo então revoltou-se e foi flagrado pelas câmeras de TV, dizendo a seguinte frase ao Sebastián Coltescu, ao quarto árbitro da partida Por que você disse preto? Indignado, ele... indignado, o atacante senegalês Dembabá, que também atua pelo Istambul e estava no banco de reservas foi conversar com o árbitro e disparou Você nunca diz esse cara branco, você diz esse cara Por que quando se refere a um preto, tem que dizer esse cara preto? Os times então abandonaram a partida em protesto contra a atitude de Coltescu E o jogo foi suspenso, vai seguir amanhã, foi uma decisão conjunta dos jogadores, tanto do Istambul quanto do Paris Saint-Germain Eles decidiram não jogar mais devido a essa ofensa racista do quarto árbitro ao Pierre Uebo, auxiliar técnico do Istambul Portanto, esse é o relato que foi divulgado pela imprensa romena Essa teria sido a conversa, a ofensa, a reação do Ebo, a reação do Dembabá Enfim, vamos ver se a UEFA tomará alguma atitude em relação a esse caso de racismo Então, vamos ver se a UEFA tomará alguma atitude em relação a esse caso de racismo E aí, vamos ver se a UEFA tomará alguma atitude em relação a esse caso de racismo E aí, vamos ver se a UEFA tomará alguma atitude em relação a esse caso de racismo E aí, vamos ver se a UEFA tomará alguma atitude em relação a esse caso de racismo E aí, vamos ver se a UEFA tomará alguma atitude em relação a esse caso de racismo E aí, vamos ver se a UEFA tomará alguma atitude em relação a esse caso de racismo E aí, vamos ver se a UEFA tomará alguma atitude em relação a esse caso de racismo